Uhum, a festa de ontem deu o que falar, tá todo mundo comentando, tem vídeo do Tapa rodando na internet. Eu vi, tão zoando muito o Daniel, mas bem feito. Bem feito mesmo, a MJ fez pouco. O que eu fiz pouco, Bibi? Nada não, esquece. Gente, vocês ainda tão comentando sobre a festa? Vão se ocupar com algo, né? MJ, a gente pode conversar? A gente não tem nada pra conversar, mas eu te amo, aquilo tudo foi engano. Engano foi a chance que eu dei pra você. Faz o seguinte, finge que eu não existo, se atravessar o meu caminho, muda a rota, tá bom? Isso não vai ficar assim. E aí, Daniel Garanhão? Qual é, Jaime? Não tô pra piada hoje, não. Esquece. Ué, mas eu nem ia zoar nem nada. É. Tchau.